O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiu nesta terça-feira a gestão de Jair Bolsonaro para conter os incêndios florestais na Amazônia. Em sua conta no Twitter, Trump publicou a seguinte mensagem. Cheguei a conhecer bem o presidente Bolsonaro em nossos contatos com o Brasil. Ele está trabalhando muito duro nos incêndios da Amazônia e, em todos os aspectos, está fazendo um grande trabalho para o povo do Brasil. Trump fez estes comentários depois que Bolsonaro afirmou nesta terça que o Brasil só aceitará a ajuda de 20 milhões de dólares oferecida pelo G7 para combater os incêndios florestais caso o presidente da França, Emmanuel Macron, se retrate por tê-lo chamado de mentiroso. O presidente da França disse na sexta-feira que seu país não respaldará o acordo de livre comércio anunciado há dois meses pela União Europeia e o Mercosul, porque Bolsonaro supostamente mentiu quando indicou que o Brasil cumpria com todos os seus compromissos ambientais, o que, na sua opinião, foi posto em dúvida pela multiplicação dos incêndios na Amazônia. O que, na sua opinião, foi posto em dúvida pela multiplicação dos incêndios da Amazônia. O que, na sua opinião, foi posto em dúvida pela multiplicação dos incêndios da Amazônia.